E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me. É um privilégio para mim poder falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhar com vocês os ensinamentos do Novo Testamento. E nós já estamos acabando, estamos terminando o livro do Novo Testamento, esse livro maravilhoso que fala sobre o ministério mortal do Senhor Jesus Cristo e também o testemunho de seus discípulos. Hoje, nós estudaremos 1 João, 2 João, 3 João e também Judas. Estes homens escreveram suas epístolas aos membros de sua própria época, mas o testemunho deles serve para nós também. Todas as coisas que eles escreveram são doutrina e servem para a nossa vida. Vocês vão ver que João, ele conhecido como João, o amado, fala muito sobre o amor de Deus, sobre a luz de Deus, e seu testemunho é muito tocante. João, nós vamos aprender mais para frente no livro de Apocalipse, que é o nosso último livro a ser estudado este ano, para terminar o Novo Testamento. Em Apocalipse, nós aprendemos que João, ele recebeu uma missão especial, várias missões, né? Falar sobre os últimos dias, mas uma das missões é participar dos eventos que ele viu, porque ele continua vivo. O Senhor permitiu que ele permanecesse, porque seu desejo era coligar as tribos de Israel e ajudar na obra da restauração, o que de fato tem acontecido, porque como parte da restauração, ele apareceu junto com Pedro e Tiago para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. E é esse mesmo João, o discípulo amado, que reclinou no peito de Jesus, que recebeu a incumbência de cuidar de Maria, quando, né, a mãe de Jesus, quando ele estava sendo crucificado. E esse discípulo fiel é que está escrevendo aqui, membro da primeira presidência do passado, provavelmente presidente da igreja por algum tempo, antes da igreja mergulhar numa apostasia. E também temos o relato de Judas. Judas não é o Judas que traiu Jesus Cristo, tá certo? As pessoas, naquela época, às vezes recebiam o nome de uma outra pessoa, e assim também, eu vou em algum lugar da igreja, alguém fala Lucas, eu já olho, mas está falando com outro, né, porque tem tanto Lucas aqui na igreja do Brasil, que você fica até perdido. A pessoa fala, uma vez na minha aula, isso já faz um tempo, nós tínhamos cinco Lucas, e aí o bispo falava Lucas, os cinco olhava, tinha que acrescentar o sobrenome. Então assim, as pessoas tinham o mesmo nome naquela época também. E Judas aqui, ele não era o Judas apóstolo que foi escolhido por Jesus Cristo durante seu ministério mortal e acabou traindo o Salvador. Esse Judas é irmão de Tiago, ele até se apresenta assim, né, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Interessante que ele não diz irmão de Jesus Cristo, porque ele era meio irmão do Salvador. Ele era filho de Maria, e assim como Tiago, ele também viu o Senhor Jesus Cristo crescer em sabedoria, em graça, para com Deus e para com os homens. Imagina Judas vendo o Filho de Deus crescendo e se desenvolvendo. Alguém que era perfeito, um perfeito adolescente, um perfeito irmão mais velho. Apesar dos atributos de Jesus Cristo, Judas não deve ter reconhecido a divindade de seu irmão a princípio. Nós lemos no Novo Testamento que os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, mas depois, assim como Tiago, Judas também adquiriu esse profundo conhecimento espiritual que Jesus era o Salvador do mundo. E se tornou um líder da igreja. a gente não está bem certo de qual tipo de cargo ele foi chamado na igreja do passado. Mas o fato é que ele escreveu uma epístola universal que era para os membros da igreja daquela época e serve para nós também. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro João 1, diz aqui no capítulo 1. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos? O que os nossos olhos... O que vimos com os nossos olhos, desculpa, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Vocês já pensaram no testemunho que tinha João? Porque, deixa eu dar um contexto para vocês. Nessa época que João está escrevendo, existiam pessoas na sociedade que diziam, olha, o que vocês estão acreditando é tudo falsidade. Nunca existiu um Cristo. Nunca existiu um Jesus. e eles começaram a dizer, a tentar provar que tudo aquilo era falso, que não existia Jesus Cristo. Até hoje, né? Até hoje tem pessoas que dizem que Jesus Cristo é uma construção, uma obra de ficção. Eles pegaram partes do Velho Testamento e disseram que aquela história aconteceu, mas na verdade não aconteceu, que não existiu ninguém chamado Jesus. Irmãos, as provas sobre a existência de Jesus Cristo são robustas. E eu não estou falando apenas das provas arqueológicas que de fato existem, eu estou falando das escrituras. Não temos só a Bíblia testificando da existência de Jesus Cristo. Temos o livro de Mórmon, que é a palavra de Deus e testifica de Jesus Cristo. É um outro testamento de Jesus Cristo. Temos doutrina e convênios, temos a pérola de grande valor e temos testemunhas especiais que assim como João, testificam da realidade do Messias. Olha só a profundidade do testemunho dele. Diz assim, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos e testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Uma das minhas partes favoritas de ouvir os apóstolos do Senhor Jesus Cristo é poder ouvir o testemunho especial que eles possuem do Salvador Jesus Cristo. se você teve a oportunidade de estar em uma capela ou num salão junto com o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, talvez entenda melhor o que eu estou falando. Porque ao acompanharmos eles nas redes sociais, ao assistirmos os eventos mundiais que a igreja transmite, como o cara a cara, devocionais, talvez a gente não consiga perceber, se nós não estivermos bem sensíveis, a magnitude e profundidade do testemunho daqueles homens. Mas quando a gente está numa ocasião mais solene dentro de uma capela e eles prestam o testemunho do Salvador, nós realmente entendemos que eles sabem, assim como o João. Eles viram e ouviram e por isso anunciam. Eu fui ontem no Instituto Campinas e foi maravilhoso, junto com o irmão Eduardo Tomazini, dei uma aula e foi maravilhoso. Que alunos poderosos, que jovens incríveis tem no Instituto Campinas. E enquanto estava lá, naquela sede muito bonita, eu vi que havia um mural com os quadros das nossas testemunhas especiais, a primeira presidência e o quórum dos doze apóstolos. E a foto do presidente Ballard já foi removida porque ele faleceu, está lá no mundo espiritual com a família dele e servindo muito, mas foi removida e o Elder Holland, que agora é o presidente Holland, presidente interino do quórum dos doze apóstolos, foi colocado e há uma vaga depois do Elder Soares. Nós vamos ter oportunidade de bem logo ser informados de quem é o novo apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e apoiá-lo numa conferência geral. É provável que o chamado dele vai acontecer bem próximo da conferência geral, mas pode acontecer antes, não sei, isso vai depender do profeta e do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele for chamado, meus irmãos, nós podemos ter certeza que ele, se já não tem, receberá um testemunho especial porque ele precisa ver, ouvir para anunciar. não estou dizendo, meus irmãos, que ele precisa ter um testemunho ocular como o de João, andar com Jesus Cristo por quase três anos para poder testificar essas coisas. O mesmo Espírito que João possuía, que é o Espírito Santo, ele dava um testemunho diferenciado porque esse é precisamente o significado da palavra especial, testemunho especial significa um testemunho diferente do que os outros têm. E um apóstolo do Senhor Jesus Cristo precisa desse testemunho para que ele possa testificar assim como João. E por que que eles testificam? Olha só, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então, os apóstolos do Senhor testificam de Cristo para que nós tenhamos o mesmo testemunho que eles possuem, para que possamos adquirir o mesmo conhecimento. Mais uma vez, eu adoro essa citação e já citei várias vezes, o Senhor nada revela a Joseph que não revele aos doze e que não possa revelar ao menor dos santos tão logo estejam preparados para receber. Então, irmãos, todos nós podemos ser testemunhos especiais de Jesus Cristo. não significa que nós vamos ter o chamado dentro do Coro dos Doze Apóstolos, mas Deus não faz acepção de pessoas, não nega seus privilégios. Se nós tivermos a fé e a diligência e ouvirmos e atendermos os servos ungidos de Deus, esse testemunho especial virá. E nós receberemos essas coisas para ajudar outros a terem comunhão com o Pai e com o Filho. O maior desejo dos apóstolos é nos levar para perto de Jesus Cristo. Vocês já pensaram sobre isso? Porque Coriôr, lá no livro de Mórmon, nós vamos estudar ano que vem, ele começa a acusar a alma e os outros sacerdotes de abusar da posição deles, de buscar lucro, fama, qualquer coisa que seja. Mas, a alma diz, você sabe que a gente não se satisfaz com o trabalho dos outros, vocês sabem que a gente não tem nenhum benefício de estar servindo a não ser o regozijo dos nossos irmãos, a felicidade deles. E a mesma coisa os apóstolos já pensaram por quê? Na terceira idade, idosos, eles são homens já deveriam estar curtindo a aposentadoria deles, os netos, viajando, descansando, muitos deles, se não todos, tiveram sucesso em suas carreiras. Agora, dedicar a vida, os anos finais da vida, depois de um trabalho consagrado, a família, a igreja, porque todos eles foram ativos na igreja, serviram em diversos chamados, e agora como apóstolos. É claro que é um privilégio, eles consideram assim, mas, meus irmãos, é muito trabalho, é difícil demais, não só para eles, como para a esposa e para os filhos. Viajar para todos os lugares, quase semanalmente, estar longe, cumprir muitas designações, fazer reuniões, já pensa, se vocês viajaram um pouco pelo mundo, vocês sabem que as mudanças de fuso horário, elas desgastam, e eles estão sempre viajando, e estão sorrindo, e estão servindo. Meus irmãos, não é fácil esse ministério. E devido às minhas viagens, assim, no meu micro-universo, né, de viajar pelo Brasil, nos finais de semana, eu comecei a apreciar muito mais, porque para mim, que ainda não cheguei na idade deles, estou um pouco longe, né, da idade deles, olha o profeta, vai fazer 100 anos, fico impressionado com o que eles conseguem, da onde eles tiram essa energia, essa força, porque chega uma hora para mim, eu fico muito cansado, e teve ocasiões, durante as minhas viagens, que eu procurava uma sala na capela, longe dos membros, só para descansar um pouco, antes do devocional da reunião, porque eu estava muito cansado, fisicamente falando, estava feliz, estava lá mais cansado, então, imagina esses apóstolos que não param, estão toda hora servindo, então, para vocês verem, irmãos, que não existe, assim, uma lógica humana, para que alguém aceite um chamado desses, de fato, eles foram chamados por Deus, e a energia que eles veem, vem do seu testemunho, porque eles querem ajudar todas as pessoas a terem comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, é o que eles mais desejam, desejam, ok, essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa, não fica muito claro o objetivo deles aqui? Então, deixa eu voltar aqui para o celular, que aqui eu fiz as marcações, não nesse livro, então, lá no versículo 7 diz, porém, se andarmos na luz como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão com os outros, esse é outro ponto doutrinário que eu quero enfatizar, se nós estivermos na luz de Deus, nós não vamos ter desejo de brigar uns com os outros, a discórdia, nós sabemos, vem de Satanás, a contenda não é de Deus, se nós estamos na luz de Deus, não tem discórdia, o marido não quer provar para a esposa que ele está certo, ou mais certo que a esposa, a esposa não quer provar para o marido que ela está mais certo do que ele, também, os filhos não ficam brigando entre si ou disputando, também, irmãos na igreja, a gente não fica brigando sobre qual partido político ou qual político ou é melhor, a gente não fica discutindo, é claro que, pode ter diferença de opiniões? Pode, a gente pode ver uma coisa de uma maneira e o outro irmão ver de outra? Tudo bem, a diversidade é boa e faz parte de uma irmandade que é diversa ter diferentes visões sobre a coisa, é muito legal quando a gente senta em conselho na igreja, numa reunião, por exemplo, de conselho da ala e os irmãos trazem perspectivas diferentes, ah, nós vamos fazer a atividade de Natal, vamos pedir para os membros trazerem cada um pratinho, já o outro membro diz, não, mas vamos providenciar comida, e o outro diz, a decoração tem que ser assim, outra decoração assada, e é bom a gente ouvir as várias ideias, só que nem todas as ideias vão prosperar para atividade específica, depois de ouvir tudo e de compartilhar sentimentos, impressões, experiências, o bispo que tem as chaves vai tomar a decisão e os membros do conselho vão apoiar, ainda que sua ideia inicial não seja aquela, então é maravilhoso ver como funcionam as coisas na igreja, os conselhos da igreja, e, então, se você tem alguma visão diferente da coisa, excelente, você pode manifestar e você vai ser bem-vindo e vai ser ouvido, e sua visão vai ser apreciada, porém, nem sempre, meus irmãos, a sua visão vai prosperar em alguma decisão, na família ou na igreja, tá, nós temos que procurar sempre fazer as coisas de Deus, e não é o fato da gente discordar ou expressar uma opinião diferente que nos leva para a contenda, a contenda, ela é uma disputa satânica, ela é a maneira que Satanás exerce seu poder para destruir a igreja, então, se nós estivermos na luz de Deus, nós vamos compreender essas coisas, nós vamos saber a hora de falar, a hora de calar, nós vamos saber que se temos que repreender alguém, vamos fazer movidos pelo Espírito, mostrando um amor maior depois para que a pessoa não julgue que nós somos inimigos dela, todos esses princípios podem ser extraídos das Escrituras, é nas Escrituras, meus irmãos, que nós aprendemos e recebemos a luz de Deus, é por meio dos convênios e ordenanças e dos mandamentos que nós vivemos, oração, jejum e a igreja, que essa luz começa a abundar mais e mais em nós, então, se nós estivermos nessa luz, não vai ter desejo de contender como o nosso profeta tem ensinado e ele continua, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, todas as pessoas pecaram, todas as pessoas estão afastadas da divindade de Deus e nós precisamos desenvolver os atributos de Cristo, como nós falamos em Pedro, na semana passada, e por meio desses atributos, alcançar a verdadeira natureza divina que nosso espírito já possui, somos filhos de Deus, mas que nós precisamos nos livrar do homem natural e nos tornar novas criaturas. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Então, vamos confessar a Deus todas as noites quando vocês se ajoelharem em oração, confessem suas faltas. Arrependimento é algo para ser feito todos os dias da nossa vida. Se vocês pecaram gravemente, precisa conversar com o bispo, que é o juiz em Israel e vai te ajudar no processo de arrependimento. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Irmãos, nenhum de nós está sem pecado. Nós precisamos nos arrepender. Em 1 João 2, meus filhinhos, olha que forma bonita João, ele trata os membros da igreja, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai, mas ele apenas será o advogado daqueles que se arrependerem. A misericórdia é apenas para aqueles que se submeterem ao julgo do Salvador. Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra é um pouco difícil, mas significa que ele é o meio pelo qual nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também de todo mundo. Todas as pessoas podem receber a remissão dos seus pecados, a libertação de suas falhas, se confiar em Jesus Cristo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. É simples assim, se nós guardamos os mandamentos, estaremos na luz do Senhor. Nós vamos conhecer ele e vamos começar a ter os desejos que ele tem. Um deles é não entrar em discórdia. Ele continua, aquele que diz eu conheço o Salvador e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Não tem como você dizer que conhece o Salvador se você não está vivendo os mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Olha que benção. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se nós conhecemos Jesus Cristo ou queremos conhecer Jesus Cristo, nós precisamos fazer o que ele faria se estivesse em nosso lugar. Precisamos primeiro conhecer quem é Jesus Cristo através das escrituras e das palavras dos profetas. Então, colocar em prática o que ele nos ensina. Aquele que diz que está na luz de Deus e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz. Nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. É triste ver que as pessoas quando elas estão magoadas, quando elas estão irritadas, quando elas se sentem ofendidas, elas permitem que as trevas de Satanás lhe cubram os olhos espirituais de tal forma que elas não conseguem ter amor e não conseguem sentir as bênçãos plenas da expiação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos escolher nos libertar dessa névoa de escuridão, nos apegando à palavra de Deus, nos apegando à expiação, provando do fruto delicioso da obra do Senhor Jesus Cristo que ele realizou no Getsemane na cruz. Porque se nós fizermos isso, nós vamos amar uns aos outros. É o segundo grande mandamento, né? Primeiro amamos a Deus, depois amamos o próximo como a nós mesmos. João continua no 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, meus irmãos e irmãs. E a sua concupiscência passa também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não vamos focar nas coisas desse mundo e nas coisas que o homem natural é atraído pelos olhos. Essas coisas passam. O dinheiro, a sensualidade, a vaidade, todas essas coisas vão desaparecer. Filhinhos, já é a última hora e como já ouviste que vem o anticristo, deixa eu fazer uma pausa para explicar uma coisa aqui. Vamos falar mais sobre isso quando nós estudarmos Apocalipse. Mas existem muitos conceitos errados sobre o que seria ou quem seria o anticristo. E vou deixar bem claro para vocês logo no início. O anticristo não é uma única pessoa. e João não fala do anticristo como um ser. Se a gente tivesse que escolher um ser como anticristo, evidentemente seria Satanás. Mas nós sabemos que o diabo possui vários seguidores que também odeiam o Cristo, que são anticristo. Agora, o fato de nós sabermos que não é uma única pessoa é pelo próprio versículo. Ele diz, já ouviste que vem o anticristo. Também, já agora, muitos se têm feito anticristos. pelo que sabemos que já é a última hora. Ou seja, ele usa anticristos no plural, porque evidentemente existem várias pessoas que podem se encaixar nessa descrição. Anticristo é todo o sistema, toda a filosofia, todo o evento, toda a doutrina, toda a igreja que prega contra Jesus Cristo e o caminho para a exaltação eterna. Então, todas as coisas que distorcem o caminho da retidão, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverança até o fim, obediência aos mandamentos, a igreja verdadeira que foi estabelecida sobre o fundamento de apóstolos e profetas, todas as coisas que se desviam das verdades de Deus, elas não nos levam a Deus. Ela não nos leva a salvação eterna e, portanto, é algo ante o Salvador Jesus Cristo. Então, se vocês ouvirem alguma novidade que desvia de Jesus Cristo, saiba que isso é anticristão, é anticristo. E, naquela ocasião, já estava surgindo anticristo. Eles não precisavam esperar até um evento futuro onde seria manifestado um único personagem anticristo, não. já havia várias pessoas divulgando ideias falsas. E ele disse para nos libertarmos disso, uma das coisas que devíamos fazer, isso é muito importante para nós nos últimos dias, mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Irmãos, nós fizemos convênios com Deus, convênios sagrados, começando pelo batismo e chegando até o templo. E quando nós recebemos a unção no templo santo e aqueles que já passaram sabem do que eu estou falando, nós somos separados do mundo. Nós fizemos promessas sagradas, na verdade, nós carregamos lembretes dessas promessas ao vestirmos o santo garment. Sobre isso, quero dizer uma coisa, sei que está uma época de muito calor, mas nós não tiramos o nosso garment sagrado só porque está calor. Claro que se a gente for para uma piscina, tomar banho, fazer alguma atividade física que exija que a gente tira, a gente tira, mas o garment é para ser usado dia e noite conforme as instruções que recebemos no templo. Então, talvez precisa ir no templo relembrar quais são essas instruções e usar o garment porque é escudo e proteção. Mas lembra, se você lembrar da unção que você recebeu do santo no seu lugar santo, então, você vai saber todas essas coisas que João está dizendo aqui e vai saber como se proteger contra o anticristo e as ideias erradas que vêm surgindo e cada vez mais são divulgadas, ainda mais numa época de redes sociais, essas ideias falsas são espalhadas como verdade e nós podemos ficar confusos. Então, vamos lembrar da unção. Ele continua no 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo e esse é o anticristo que nega o pai e o filho. Então, qualquer coisa que negue Jesus Cristo é o anticristo, tá bom? Não é um personagem que vai se levantar nos últimos dias. Pode até ser que pessoas se levantem nos últimos dias, mas não acho que será uma única pessoa e nós vamos ter, nós vamos estudar mais sobre isso lá em Apocalipse, mas o que eu quero dizer para vocês é que naquela época já existia várias pessoas que procuravam, alguns diziam que Jesus Cristo não tinha vindo, naquela época alguns diziam que Jesus tinha vindo, mas não era o Salvador, enfim, havia várias ideias falsas que circulavam. E como que os membros seriam protegidos? João dá várias coisas, primeiro, ouviu o testemunho dos apóstolos que conheciam Jesus Cristo, a mesma coisa para nós, temos que ouvir os líderes da igreja, meus irmãos, temos que ouvir a primeira presidência e o Coro dos Doze Apóstolos, eles falam a verdade de Deus, testificam, segundo, lembrar dos nossos convênios no templo, da unção que nós recebemos, que nos faz diferentes, andar na luz de Deus, lembrando das promessas, grandíssimas promessas, que Pedro fala lá, que a gente estudou, que Deus nos deu, mesmo a vida eterna. Então, se nós fizermos essas coisas, nós vamos estar protegidos contra essas artimanhas. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha só que bênção, podemos receber a vida eterna. E Ele continua nesse topo, e a unção que vos recebeste dEle permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. ou seja, quando nós recebemos nossos convênios no templo, e a unção aqui, eu estou ampliando para dizer todas as coisas que aprendemos no templo, na nossa iniciatória investidura, nós temos recebido um poder espiritual maior. Nós temos o privilégio de entender essas coisas pelo Espírito de Deus. Vocês sabem que, quando nós vamos no templo, não existe um instrutor, um professor nos ensinando, ah, isso significa isso, tem alguma dúvida ou outra, não é assim, não é que nem na escola dominical, não é aqui, o professor lá, na universidade do Senhor, que é o templo, é o Espírito Santo, e por isso que ele diz, não tem necessidade que alguém vos ensine, porque lá no templo, quem ensina é o Espírito, e dependendo da nossa disposição de aprender as coisas espirituais, nós vamos receber mais ou menos, nós precisamos ir no templo sem pressa de sair, nós precisamos ir no templo deixando os problemas na porta, vai ali para adorar a Deus, se veste de branco, esteja disposto a servir aonde for necessário, leva nome dos teus familiares, e serve ao Senhor, com gratidão e com humildade, e tenta, enquanto você está servindo, pensar nas coisas que você está vendo e está percebendo, está ouvindo, está refletindo, e nessa atitude, Deus vai te revelando os mistérios dele, e você não precisa abrir a boca para compartilhar com alguém, porque aquela pessoa está recebendo a instrução de acordo com a vontade de Deus, então, se a gente precisa se comunicar no templo, é apenas sussurrando, e assim, o mínimo possível, não é para ficar batendo papo no templo, eu sei que às vezes é difícil, porque quando eu encontro alguém no templo que é querido, eu tenho vontade de falar e conversar, mas nós precisamos nos manter em silêncio lá dentro, porque é um lugar de revelação, é ali que Deus nos ensina, não precisa que alguém vos ensine, mas, como a mesma unção vos ensina todas as coisas, o próprio poder que a gente recebe dos convênios, ele pode nos abrir possibilidades espirituais, agora filhinhos, permanecei nele, permanecei em Jesus Cristo, permanecei nos convênios, permanecei em sua igreja, para que quando se manifestar, e Cristo há de se manifestar, meus irmãos, para cada um de nós, seja na segunda vinda, que será de modo público, seja pessoalmente, antes de nossa morte, para nos confirmar a nossa eleição, ou, ele pode se manifestar, quando nós formos ser julgados, mas o fato é que todos teremos uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e quando isso acontecer, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele, na sua vinda, é isso que eu quero, é isso que eu espero, quando eu estar diante do meu Salvador, eu espero ser capaz de prestar contas a ele, e não ter vergonha sobre as coisas que eu fiz aqui na terra, e espero que vocês tenham esse mesmo sentimento também, de estar preparados para aquele dia, no capítulo 3, Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, porém, sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, nós seremos semelhantes a Deus, o presidente Nelson nos ensinou para ter mente celestial, ele disse que se assim perseverarmos, o nosso corpo será celestial, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, e nós veremos ele com gratidão e felicidade, mas se nós não estivermos assim preparados, meus irmãos, não é o fato de sermos filhos de Deus, de termos feito o convênio com Deus, que vai garantir essa exaltação, nós precisamos purificar a nós mesmos, porque Jesus é puro, não é suficiente acreditar em Jesus Cristo, não é suficiente ser batizado na igreja, não é nem suficiente passar pelo templo e receber o convênio do selamento eterno, se você não vive segundo esses convênios, de nada vai adiantar ter passado por esses eventos, o que os convênios fazem, se você permitir, é te mostrar um caminho para que você possa mudar, você recebe poder, recebe o Espírito de Deus, recebe as promessas de vida eterna e se você perceberá nessas coisas, agindo segundo os seus convênios, aí sim, você vai poder ser puro como ele também é puro. Ele diz no 4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Eu quero, eu até pensei em fazer isso numa lousa aqui, mas não deu para fazer. Uma diferença que quero mostrar para vocês é o seguinte, existe o erro, existe a transgressão, existe o pecado, existe a iniquidade, existe também o pecado para a morte, que ele vai falar aqui, que é o pecado imperdoado. Então, esses são graus diferentes, então, vocês podem ver que são graus diferentes de desobediência à vontade divina. Um erro é uma coisa que acontece por causa de nossas fraquezas, porque estamos aprendendo, porque temos alguma dificuldade natural. É a criancinha, ela levanta para andar e cai. Ela põe o dedo na tomada, espero que não, mas às vezes põe o dedinho na tomada e toma um choque, né? Cuidado com isso, por favor, porque é bem perigoso. Mas, comete alguns erros, vai tentar pegar a comida, quando eu era pequeno, a minha mãe estava fervendo uma, alguma coisa ali para fazer comida, água bem quente, eu fui lá, virei aquela água quente e em mim caiu tudo, assim. E, claro, eu não lembro, mas deve ter sido muita dor e eles ficaram desesperados. Não ficou marca nenhuma, não tem nenhuma cicatriz, né? Fui curado daquilo, mas deve ter doído muito, água fervendo, caindo numa criancinha. Mas, assim, foi um erro, foi um erro meu, porque não sabia, talvez, um erro dos meus pais para deixar a panela assim, mas acontece, não é, não é um pecado, isso que eu quero dizer para vocês. Então, erros acontecem, o Senhor é paciente conosco, porque nós estamos aprendendo. Uma outra coisa é a transgressão. A transgressão é uma desobediência intencional dos mandamentos de Deus para que nós possamos cumprir um outro mandamento. Então, o melhor exemplo disso, de transgressão, é o que aconteceu no Jardim do Éden. Não é um pecado Adão e Eva terem comido do fruto proibido. Deus disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. E, de fato, eles desobedeceram essa ordem divina, mas não havia outro meio, irmãos, porque como eles iriam ter filhos, multiplicar, encher a terra e dar segmento ao plano de salvação se não tivessem comido? Então, esses dois mandamentos estavam em conflito. Não posso comer do fruto proibido, mas tenho que ter filho. Em algum momento, eles teriam que fazer essa escolha e, de fato, eles fizeram. Então, isso foi uma transgressão e Deus perdoou essa transgressão. Deu início à mortalidade e Jesus Cristo veio para nos redimir da queda. É um exemplo. Um outro exemplo de transgressão poderia ser passar o sinal vermelho, que é errado, nossas leis de trânsito não permitem, mas você passa porque o teu filho está passando mal, precisa ir no hospital e se você esperar pode morrer teu filho. Então, você transgride essa lei para cumprir uma lei maior. Eu gosto de explicar assim. Um outro aspecto é o pecado. O pecado é a desobediência intencional dos mandamentos de Deus. Quando fazemos algo sabendo que é errado. E todos nós somos falhos e pecamos. E como o João mesmo, ele lembra várias vezes aqui, se a gente fala que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Todo mundo tem pecado. Todos pecamos. E o que nós podemos fazer quando pecamos? Nos arrepender. Nos arrepender e procurar não pecar mais. O único ser sem pecados nessa vida foi o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros pecam e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos, portanto, nos arrepender todos os dias de nossa vida. Agora, a iniquidade é a repetição do pecado. Você já não vê mais o pecado como um problema. Você até passa a se regozijar, a ficar feliz com o pecado. E este é o estado dos iníquos. Então, enquanto todos somos pecadores, membros, mesmo os membros da igreja que se chamam santos, os santos são pecadores, mas são pecadores que se arrependem, que procuram não cometer aquele pecado, que procuram mudar, se aperfeiçoar e deixar essas coisas para trás. Eles são rápidos em reconhecer suas falhas, eles confessam diante de Deus os seus pecados, eles pedem perdão para os irmãos caso eles tenham ofendido e vão em frente. Levantam a cabeça e como uma criancinha está aprendendo a andar, eles caem, mas eles levantam, eles pecam, se arrependem e vão em frente. E assim continua o processo de justificação e santificação. Mas o inico é um pecador que continua pecando e gosta de fazer aquilo. Então, quando ele fala que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, é porque se você não se arrepender, esses pecados vão começar a se acumular e você vai perder o espírito de Deus e vai perder as promessas que recebeu. e esse estado, se você morrer nesse estado sem ter tempo para arrependimento, que tristeza, porque você não vai ter sido purificado e quando o Cristo se manifestar, você não vai estar preparado para entrar no reino de glória. Então, ele incentiva a gente a se libertar disso. Quem comete pecado é do diabo, ele ensina no versículo 8, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo é poderoso para nos libertar. Não importa qual seja o seu pecado, meus irmãos, não importa se você teve um padrão repetido de pecado e se tornou uma pessoa iníqua. Você pode se arrepender, você pode mudar, você pode quebrar esse ciclo de maldade e de aprisionamento do diabo. Ele diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então, o convite é que nós possamos nascer de Deus. Novas criaturas. E isso acontece toda semana. Quando nós tomamos o sacramento, nós podemos nos libertar dos pecados pelo poder da expiação de Jesus Cristo. Não é o fato de tomar a água, comer o pão que vai te purificar dos pecados, mas é o que aquilo representa, é o poder expiatório de Jesus Cristo. A ordenança só tem valor por causa dos portadores do sacerdócio acionando o poder da expiação. E quando nós vamos arrependidos para tomar o sacramento, dignos de fazer aquilo, então o poder de Jesus Cristo pode operar a nossa libertação do pecado. Ele diz, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Olha, a bênção de nascermos de Deus é que nós vamos ser libertos do pecado como se esses pecados nunca tivessem existido e a nossa semente permanece em nós. Primeiro, nós somos a semente de Deus e segundo, a nossa família pode ser eterna. Não como Caim que era do maligno matou o seu irmão e por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, que não cheguemos no estado abominável que chegou Caim que é alguém que não tinha mais chance de salvação, se tornou perdição. não apenas pelo assassinato do irmão, mas porque ele quebrou seus convênios e foi contra a luz e conhecimento que tão abundantemente tinha recebido. Se Caim tivesse a oportunidade, ele teria crucificado Jesus Cristo. Ele se tornou um filho da perdição. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Então, para demonstrar amor, não vamos apenas falar, é importante falar também. Ele não está dizendo que não é importante você falar que ama seu irmão. As palavras têm grande poder, mas ele está dizendo vamos demonstrar amor, vamos abraçar, vamos servir, vamos compartilhar, vamos doar. Quando nós agimos, o nosso amor se manifesta muito mais profundamente do que as palavras. Meus filhinhos, não amemos, apenas eu acrescentaria por palavra, por língua, mas por obra e em verdade. No capítulo 4, diz o seguinte, amados, não creais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal espírito é o do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Então, João está explicando para eles que eles podem distinguir o que vem de Jesus Cristo e o que não vem. E nós também podemos distinguir os espíritos, as ideias, as filosofias, os discursos. Isso é de Deus e vai operar a nossa salvação ou isso é do diabo e não vai. E ele continua no 7. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Ele não está dizendo que Deus é um sentimento, ele sabia que Deus vão ser glorificados de carne e ossos, mas ele está dizendo que Deus abunda nesse atributo e que se nós quisermos abundar nesse amor, precisamos nascer de Deus. De fato, se nós amarmos, nós teremos verdadeiramente nascido de Deus. Ele fala sobre o filho unigênito e alguns de vocês me perguntaram sobre o que significa isso e nós já falamos quando estudamos o Evangelho segundo João. Unigênito é o único nascido de um pai mortal com uma mãe mortal. Jesus Cristo é o filho unigênito porque apenas ele tinha os atributos da divindade vindos de seu Pai Celestial com atributos da mortalidade vindo de Maria sua mãe e como filho unigênito ele podia realizar a propiciação pelos nossos pecados o meio pelo qual nos libertamos de nossos pecados. Ele diz no versículo 12 eu quero fazer um esclarecimento doutrinário aqui que ninguém jamais viu Deus mas se vocês clicarem ou apertarem ou enfim lerem se está aqui no papel a tradução do profeta de Joseph Smith diz ninguém jamais viu a Deus exceto aqueles que creem isso faz muito sentido porque o João tinha visto Jesus Cristo inclusive como ser ressurreto e no monte da transeguração ele testifica isso ele teve a experiência de contemplar o Altíssimo ele viu Moisés ele viu Elias ele ouviu a voz do Pai Celestial testificando que aquele era Jesus Cristo então é claro que ele podia ver Deus só que precisava ser transfigurado e a gente vai aprender isso lá em Apocalipse qualquer que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus está nele e ele em Deus não há temor no amor o amor antes o perfeito amor lança fora o temor é linda essa passagem quando nós amamos nós não temos medo nós podemos prosseguir com confiança então vamos nos encher do amor de Deus e amor um pelos outros às vezes a gente fica com receio de fazer alguma coisa por alguém mas se você ama irmãos vai com confiança e Deus vai abrir as portas porque ele quer que todos se sintam amados nós o amamos porque ele nos amou primeiro linda passagem que mostra que a origem desse amor veio de Deus e de Jesus Cristo nós só amamos o Salvador porque ele demonstrou esse amor primeiro por nós e se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão o qual viu como pode amar a Deus a quem não viu e dele temos esse mandamento que quem ama a Deus ame também seu irmão então precisamos amar uns aos outros as pessoas que estão ao nosso lado estamos vendo todo dia da nossa família às vezes a gente não demonstra amor por elas e nós precisamos fazê-lo e você pode seguir o exemplo do Salvador mesmo que não seja recíproco mesmo que eles não demonstrem amor você pode começar isso nós o amamos porque ele nos amou primeiro então você pode abrir a porta ama abundantemente e talvez eles vão te demonstrar esse amor talvez não porque assim como Cristo amou todos e nem todos o amaram e até hoje não o amam ele continua demonstrando seu amor então vamos demonstrar esse amor mesmo que não volte para nós o que a gente faz pelos outros porque este é o amor de Deus que guardemos seus mandamentos seus mandamentos não são pesados eu amo também a escritura porque como o profeta ensinou há não muito tempo atrás o presidente Nelson quando nós vemos o mandamento a nossa vida se torna mais leve se torna mais fácil os convênios não deixam a gente com um encargo difícil de suportar o fardo do Senhor é leve então se nós estamos vivendo o mandamento as coisas se tornam muito mais tranquilas muito mais fáceis então irmãos vamos nos deleitar nesses mandamentos e saber que eles não são pesados depois João fala em 1 João 5 sobre três elementos a água o sangue e o espírito ele diz este é aquele que veio por água e sangue Jesus Cristo não só por água mas por água e por sangue e o espírito é o que testifica porque o espírito é verdade porque são três que testificam no céu o pai o verbo que é Jesus Cristo o espírito santo estes três são 1 estes três são os que testificam na terra o espírito a água e o sangue estes três concordam em 1 então esses elementos água espírito e sangue são simbólicos para o nosso novo nascimento algo que ele está falando bastante aqui que a gente aprende lá na perla do grande valor em Moisés 6 também então todos nós precisamos nascer da água do espírito e do sangue nós precisamos guardar o mandamento nós precisamos ser justificados precisamos ser santificados e esses três elementos tem um simbolismo no céu o pai o filho e o espírito santo então assim como aprendemos no céu com o pai o filho e o espírito santo aqui na terra temos esses três elementos simbólicos para o nosso novo nascimento espiritual é uma passagem bem interessante que eu poderia falar várias horas para vocês sobre essa doutrina mas vou deixar que vocês estudem por conta própria recomendando que olhem Moisés 6 para aprender um pouco mais sobre isso ele diz no versículo 14 e esta é a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve de fato meus irmãos para alguém que está guardando os mandamentos que está vivendo em novidade de vida que nasceu de novo que está procurando demonstrar amor o pai celestial ouve essas pessoas e atende elas rapidamente por isso a confiança que temos é essa que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus ele vai dar liberalmente no 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno nele não toca então para que nós conservemos a remissão de nossos pecados precisa de arrependimento diário precisa estar vigilante para que nós nos libertemos e o mandamento final é guardar-vos dos ídolos ou seja foca em Deus em Jesus Cristo e faz dele sua prioridade na segunda epístola nós lemos muito me alegrei por ter encontrado dentre teus filhos alguns que andam na verdade e ele diz porque já muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne esse tal é o enganador e é o anticristo então tomemos cuidado para não ser enganados por espíritos malignos ele diz não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade se você é filho de um pai e uma mãe que são membros da igreja nada lhes trará mais alegria do que saber que vocês estão ativos na igreja que estão cumprindo seus convênios que estão servindo nos chamados que são são designados meus irmãos se você se desviar do caminho e parar de ir na igreja você vai trazer uma tristeza muito grande para os seus pais que são discípulos de Jesus Cristo arrependa-te e volta para a igreja é claro que você não tem que ficar na igreja para agradar seus pais somente mas o fato deles serem discípulos valorosos tem que fazer você refletir por que será que eles seguem Jesus Cristo nesta igreja por que será que eles me pediram para seguir esses mandamentos e que essa reflexão pode te dar um testemunho pessoal das coisas de Deus você vai entender mais cedo ou mais tarde quando você for pai e mãe que se você não criar seus filhos em luz em verdade eles vão se perder e isso vai causar uma tristeza muito grande e talvez não haja tempo para você resgatar teus filhos porque agora já estão perdidos então permanece fiel na igreja ainda que você tenha dificuldades tenha dúvidas não gosta de um não gosta de outro faz sacrifício essas coisas vão se resolver com o tempo e você vai ficar grato de que teus filhos andam em luz em verdade então para dar alegria para os seus pais e para proteger seus filhos continua andando na verdade de deus não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade amado não se gais o mal mas o bem quem faz o bem é de deus mas nunca faz mais quem faz o mal nunca viu deus e assim eu termino essas epístolas de joão e já para acabar o vídeo também vou falar bem rapidamente sobre judas ele diz no versículo 4 que alguns já estavam marcados para uma condenação homens ímpios que convertem de solução a graça de deus e negam a deus o único soberano e senhor nosso jesus cristo e os anjos que não guardaram o seu estado original está falando daqueles que seguiram satanás que nós vamos estudar também apocalipse mas deixaram a sua própria habitação reservou deus debaixo da escuridão em prisões eternas até o juízo daquele dia ele dá vários exemplos como sodomo e gomorra e se não me engano ele fala sobre balaão também né que caim então muito cuidado com esses não seguir o exemplo dessas pessoas estão nas escrituras não é à toa para que nós possamos aprender e não seguir essas coisas estes que eu mencionei para vocês são manchas em nossas festas de caridade banqueteando bancandeando-se conosco e apacentando-se a si mesmo sem temor são nuvens sem água levadas dos ventos de uma a outra parte são como árvores murchas em furtíferas duas vezes mortas só que ele fala desraigadas ondas impetuosas pelo mar que escumam as suas próprias abominações estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a escuridão das trevas então ele dá vários exemplos aqui de coisas que parecem estrondosas as ondas o vento mas tudo infrutífero tudo vai se desfazer nada do que esses iníquos fazem vai prosperar destes profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que vem o senhor com milhares de seus santos para executar juízo contra todos e castigar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele então de fato Jesus Cristo voltará e essa profecia de Enoque não está aqui na Bíblia mas nós encontramos na Pérola de Grande Valor que é uma restauração feita por Joseph Smith do texto que deveria estar a tradução que ele fez lá em Moisés na Pérola de Grande Valor mas vós amados lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo como vos diziam que haveria escarnecedores nos últimos tempos que andariam segundo as suas ímpias concupiscências e ele convida todos a se arrependerem e crerem no Salvador Jesus Cristo eu sei que as palavras de Judas são verdadeiras aqui bem como de João convido vocês a ouvirem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e a seguirem no estudo semanal dessa semana tem muitas coisas que vocês podem aprender sobre a luz sobre o amor de Deus sobre os atributos que precisamos desenvolver e à medida que fizerem seu estudo eu os convido a aplicar essas coisas obrigado por terem assistido esse vídeo pessoal até a próxima tchau, tchau 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 Tchau